O governo de Luiz Inácio da Silva ou Lula, do PT, por meio do Ministério da Saúde, vai retomar o programa Mais Médicos e ofertar vagas para profissionais estrangeiros. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 4, pelo secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes. De acordo com o secretário, inicialmente as vagas serão oferecidas aos médicos brasileiros. Depois, os postos não preenchidos poderão ser pleiteados por brasileiros formados fora do país e por estrangeiros. A agenda de retomar o Mais Médicos é imediata. Queremos colocar médicos em todos os municípios brasileiros em um curto período de tempo, declarou Nésio Fernandes ao jornal Folha de São Paulo, aliado do PT. É um jornal lulista. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 pelo governo Dilma Rousseff e gerou muita polêmica. Isso porque os médicos cubanos atuavam no Brasil por meio de um convênio firmado com Cuba, intermediado pela Organização Pan-Americana de Saúde, em que 70% da remuneração dos profissionais ia para o governo cubano e somente 30% ficava com os trabalhadores da saúde. O pior de tudo é que a história se repete não como farsa, mas como impostura. Tudo isso nós vivemos num passado recente que praticamente afundou o nosso país. Voltamos, pois, ao mesmo mar revolto e tudo indica que tão cedo dele não sairemos. É a vontade do povo e, como tal, tem que ser respeitada.